O Al-Hilal, de Jorge Jesus e Neymar, está prestes a bater um recorde mundial de invencibilidade. São atualmente 21 partidas seguidas sem perder. Eles não perdem desde agosto de 2023. É bizarro. Aqui nessa reportagem do dia 30 do 12 de 2023, ele diz que está com 20 partidas consecutivas, porém, vale a pena dizer que, após essa data, eles tiveram um confronto recente contra o Inter de Miami, inclusive do Lionel Messi, e ganharam, o que somou 21 partidas. E essa é a lista de times que ficaram mais tempo sem perder jogos, sendo o topo dela para o Denil Santos, do País de Gales, e em 2016 conseguiu 27 vitórias seguidas. Ou seja, faltam apenas 7 partidas para eles superarem e se tornarem o time mais vitorioso consecutivo da história do futebol. E o mais bizarro de tudo é que a gente está falando de sequência de vitória. Então, assim, são 21 jogos sem empatar e sem perder. E isso me deu uma ideia de vídeo aqui no World Soccer Champions. Na verdade, uma ideia de nova série para a gente. Vai ser basicamente um se perder, o vídeo acaba. O que acontece? Com isso, hoje, no episódio de hoje, vamos dar estreia a essa nova série com o Al Hilal. Nós vamos assumir o Al Hilal e tentar fazer o máximo de vitórias consecutivas. E se a gente perder, a gente acaba o episódio. Mas vamos fazer um detalhe? Como é uma coisa muito difícil de alcançar, eu vou converter isso para invencibilidade. Ou seja, empate, tudo bem. Agora, derrota é o único resultado que a gente não pode tomar. E se a gente levar uma derrota, o vídeo acaba. Então, pode ser que esse vídeo tenha apenas dois minutos. E é uma ideia que a gente possa fazer isso com vários times e ir anotando os números finais de cada time para ver quem assume a top posição de invencibilidade dentro do jogo. E eu vou fazer essa série sempre com os times mais dominantes da Ligas Nacionais, porque assim fica mais fácil, entre aspas, ganhar. E eu quero que vocês comentem aqui qual o próximo time que vocês querem ver. E lembrando que tem que ser o time mais forte da Liga Nacional, porque senão fica impossível, tá ligado? Então, sejam bem-vindos à Arábia Saudita na missão de invencíveis. E para a nossa sorte, apesar do Neymar estar lesionado e fora do Al-Hilal, pelo menos por essa temporada, aqui no jogo não. Ele continua com o overall 88. E eu posso fazer a contratação que eu quiser para deixar esse time o mais forte possível para a gente bater de frente. E com certeza a parte que a gente precisa melhorar mais aqui é a nossa defesa, que está com o overall mais baixo. Se você for ver, 77. E, mano, principalmente a defesa não pode tomar gol, então a gente precisa reforçar urgente. E eu notei também que o nosso banco de reservas está lotado e desnecessariamente. Dá para dispensar uns caras. Eu vendi uma galera que estava sobrando e era um pouco desnecessário, e com isso a gente ficou com 5.7 milhões. Eu acho que eu vou gastar toda essa grana, molecada, em um zagueiro só, porque 5.7 não é muita coisa. E olha só, a gente pode trazer o Lucas Beraldo, ex-São Paulo, que está no PSG, que eu já testei ele. E, além de tudo, ele é volante também, tem um potencial alto. Mano, ele é muito brabo nesse jogo. Eu vou trazer com certeza, encaixa certinho na nossa verba. Está aí, 73 de over. Lucas Beraldo chega e integra o nosso time. E lembrando aqui, o over dele é sensacional. E apesar de não ter um over tão mais alto que o titular, vale a pena lembrar que ele evolui bem. E, ó, chegou a 74 devido ao capitão. Eu vou vender esse Ali Albulai, por quê? Ele custa 2 milhões e eu não preciso... Eu estou com 3 a 4 zagueiras, eu não preciso de tudo isso. Ainda tem o lateral direito e esquerdo, então conseguimos mais 2 milhões. E, infelizmente, por enquanto, é o que dá para trazer. Eu podia muito bem contratar, juntar, vender esse atacante aqui, ó, o Mitrovic, que ele custa 3 milhões. Eu podia vender ele e contratar o Cristiano Ronaldo. Mas eu quero manter o Cristiano Ronaldo no Alnacir para ter um desafio a mais para a gente. Lembrando que, se a gente perder, essa série acaba. E a gente vai tentar ganhar tudo. Tentar não, conseguir. E fica tranquilo que a gente vai poder fazer o acompanhamento aqui, através das estatísticas do técnico, que a gente faz a contagem de jogos, vitórias, empates e derrotas, né? Aqui que a gente vai fazer esse controle. A missão é, pelo menos, igualar aqui o Al-Hilal em 21 partidas. E, claro, tentar superar o recorde mundial, que é 27, né? Difícil. Mas vamos para cima, ó. Esse primeiro jogo aqui vai ser um amistoso. E, mano, eu acho que eu vou de ataque todo jogo, porque eu não... Mano, já passou a gente, perde logo no primeiro jogo? Não, não faz isso comigo, Al-Hilal, por favor. Pulei, vamos ver. Neymar, não brinca. Ufa. E, galera, ó, eu prometo... Nossa! Eu, amigo 7x0, eu prometo para vocês que eu não vou roubar. Perdeu, perdeu, tá ligado? Vamos para cima. Cara, eu só espero... Olha, já começou, né? Espero que a gente receba, realmente, tenha jogos bons e não perca. Ó, por exemplo, eu vou jogar todos os jogos que eu achar um pouquinho difícil. Porque a gente não pode correr o risco, né? Recebemos propostas... Olha, o Beraldo! 12 milhões no Beraldo! Que negócio compramos por 5, será? Eu posso vender o Beraldo e comprar esse jogador do Bayer Leverkusen, que está com 12 milhões e 78 de over, 22 anos. Cara, eu vou aceitar, vou aceitar. E ele vai para o Fluminense! Então o Beraldo volta ao Brasil e eu vou trazer aquele cara porque ele tem um over maior que o Beraldo. O Beraldo tinha 73. E daí a gente traz um zagueiro também jovem. Espero que ele tenha um status alto, um potencial alto. Chega ao clube, Odilon. Acho que eu já contratei ele, ele é um bom jogador, mano. Vamos ver, por favor. 90 a mais e 3 tracinhos? Por favor? Nossa, estouramos. Ah, só 2 tracinhos. O Beraldo evoluía mais. Mas em compensação, ele já começa com 5 pontos à frente do Beraldo e duvido que o Beraldo ia evoluir tudo isso. Lembrando que a gente só ficou uma temporada, então o que importa é ter um over alto, né? E, mano, com certeza vai ser um ótimo reforço aqui. O problema é que o Beraldo era volante também, né? Mas a gente tem volante reserva ou qualquer coisa. E a nossa zaga agora ficou com 79. Eu acho que tava com 75, 73 no começo, então melhorou bastante. Não, quer saber? Eu vou de neutro pressão... Hum, não sei se eu jogo. E é o seguinte, meus manos. Como esse jogo é semifinal e é fora de casa... Sei lá, eu vou jogar. Acho melhor. Deixa eu ver aqui. Eu vou de neutro pressão normal e vamos jogar esse jogo pra não correr isso. Contra os grandes da Arábia, eu vou jogar todos eles. O Al-Shabaab é um... Se eu não me engano, o croata do Sevilla, esqueci o nome dele, tá indo pro Al-Shabaab. O Rakitic, agora que eu lembrei o nome. E, ó, nossa primeira oportunidade com o Ben Neves, que puxa... Puts, o pior que o goleiro fechou o meu ângulo, vou ter que voltar a bola. A oportunidade é boa, camisa 9. Gol, Mitrovic. Lá vem o Al-Shabaab tentando acabar com a nossa festa, tentando encerrar o vídeo. Ele tá bela, tira daí! Nossa, o zagueiro deu um chapéu pra trás e falou, calma, tô aqui, pai, relaxa. E lá vem o Al-Shabaab de novo, querendo empatar o jogo. Ninguém na área, não é possível. Fechei, ele cruzou por cima, aí não tem como. Quando é assim esse cruzamento, não tem como parar, cara. Vamos lá, eu quero ficar com a sequência de vitórias, hein. Lembrando que se eu perder, o vídeo acaba, mano. Então eu não posso vacilar. Mano, eu acho que é uma das séries mais tensas que eu já fiz. Oportunidade é difícil, mas eu confio. Tá lá, Savic faz o 2x1. Ih, lesão do goleiro, amigão. Aí é problema porque o meu goleiro reserva é um lixo. Ó, meu goleiro reserva tem 67 de over, amigão. Eu acho que eu vou ter que usar o kit médico nas próximas partidas, porque qualquer um pode se lesionar, menos goleiro, pô. O reserva dele é muito fraco e, mano, é uma diferença muito alta de over. Ó, oportunidade é boa. Ih, ih, goleirão ficou em choque. Tá lá. E, putz, mano, isso que é tenso. A próxima partida é uma final, cara. A gente pode pegar... Eu vi que tinha um Aulet Had. E o Benzema nesse jogo é muito, muito chato. E, bom, 85 minutos a gente vai ganhar, com certeza. E mais uma oportunidade. Cara, o Mitovich é muito bom, tá, cara? Eu vou chutar aqui, ó. Olha como ele é bravo. Viu? Ele é muito bom, véi. Gostei dele, gostei. Seguinte, 4x1. Ganhamos o jogo e vamos jogar contra... Ó, tinha um Alnacir, um Althirad. Jogo difícil. O Benzema é difícil de parar. Eu vou ter que usar a cura aqui logo no bono, porque não dá pra ficar sem ele, manos. Cara, recebemos uma proposta até que agradável aqui por esse jogador. Ele vai pro Aulet K, 65 de over, ok. Tá bom, 760k. E aí eu tenho que trazer um volante brabo. Ó, tem esse moleque aqui, 73 de over por 4,2 milhão. Vai ser bom, porque ele vai ser mais forte que o anterior. E tomara que a gente receba uma proposta. Eu acho que ele não deve ter um over muito alto, não. Ah, até que foi dois tracinhos. Vamos ver, né? Não evolui muito, não. Mas esse jogo aqui, com certeza, eu vou ter que jogar. Porque é contra o Althirad do Benzema. Cara, final de jogo, final de Supercopa com um jogo difícil. Eu vou jogar, obviamente, se pular, se ia dar ruim. E a gente já tá... Eu não sei, acho que três vitórias seguidas. Ai, lá vem o Aulet K, se for com o Benzema é difícil. Vou tentar dar rasteira daqui mesmo. Olha como... Tira! Ah, tô falando pra vocês. Mano, como é chato o Benzema. Pode ser que ele acabe com o nosso vídeo agora, hein. Que nada, a gente tem oportunidade aqui. O Neymar tá apagado, né, mano, no jogo? Cara, a marcação do Aulet K tá forte. Gente, olha, eu acho que vai tirar a nossa bola, hein. Ah, não, deu bom. Caramba, esse Mitrovic é muito bom. Eu quase vendi ele, mas brabo demais. Empatamos. Ai, o Aulet K, vem. Sai, sai, bola, sai, por favor. Se cruzar, ferrou. Cruzou. E é o Benzema e não tem ninguém na marcação. E o goleiro tira. Mano, calma, se fosse o Benzema chutando, esquece. Deu boa, deu boa. E agora, logo no lance seguinte, a gente tem uma chance. É aquele Aldal Sari. Eu acho que foi ele que fez o gol na Seleção Argentina, lá na Copa do Mundo. E aqui ele faz também. Vambora. Final do primeiro tempo, eu vou fazer o seguinte. Ao longo da temporada, eu vou, quando for jogar, tenho que revezar jogadores pra não cansar tanto. E na simulação, ele poder jogar, tá ligado? Ai, lá vem o Aulet Had. Se sobrar no Benzema. Meu, que tabela que eles fizeram. Mas a defesa foi sensacional. Ai, lesão. De novo, Bono. Dois jogos seguidos. Não existe isso. Meu, e agora eu tô sem o kit médico. Nossa, agora lascou, molecada. Os próximos jogos. Tem que ver quantos jogos ele vai ficar fora. Vai deixar a nossa zaga bem mais fraca, manos. E lá vem o Aulet Had. O goleiro fez uma bela defesa. Mano, tô pensando. Paira. Tira de novo. Eu acho que o que machucou o goleiro foi aquela bola de fogo do Benzema. Eu vou botar uma defesa, pressão alto pra segurar. E a gente já vai conseguir um título. Ai, o Aulet Had vai tentando acabar com a nossa festa. Mano, calma. Calma. Ah, não. Aos 87 é brincadeira. O goleiro é fraco, né? Mas, ó, se a gente fizer isso aqui, mata o jogo. Calma. Olha o Dalsari. Olha o Dalsari chegando. Ai, o goleiro caiu. Ai, eu errei. Calma, mas tá tranquilo. Olha, o jogo foi bonzinha. O jogo não quer que o vídeo acabe. Vou tentar. Dalsari, você fez o outro gol. Ele vai fechar o ângulo, quer ver? Ah, não. Não vai. Ah, duas vezes assim também é brincadeira, né? Vambora. 89, acabou, né, jogo? Acabou. Mano, esse bagulho do goleiro me ferrou. Me deixou mais preocupado nos próximos jogos. 3x2 certinho. Eliminamos aí. Fomos campeões, aliás, né? Mais um título pra gente. Quatro semanas. A nossa sorte. Deixa eu ver quem são os nossos próximos adversários nessas quatro semanas. A gente vai ter... Ah, tem jogo... Olha que sorte. Uma, duas, três, quatro. São times fracos. Olha quem é na quinta semana. O Alnacir. Sabe o que é só que é o problema? O Bono vai voltar com a energiazinha vermelha, mas ele vai ter que jogar com a energia vermelha. Ou melhor, eu uso um kit de energia quando ele voltar. E olha como é que fica. Nossa zaga cai. Quatro pontos, eu acho. Cara, eu vou neutropeção alta. Eu vou simular. Eu tô com medo, mano. Putz, contra time fraco dá mó medo mesmo. Eu vou de ataque, vai. Dentro de casa. Olha o Hilal. Não brinca, vai. Não acaba com a nossa série. Por favor, isso. Mantém. Isso. Valeu, valeu. Ai, cara. 5x0. Mano, a série vai acabar por causa de algum time fraco que vai ganhar da gente. Fica vendo? Mano, olha isso, mano. Reserva com 65. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou trazer um Wagner Love da vida, tá ligado? Pô, não dá pra ficar com cara desse, mano. Pelo amor, vou vender. Pior que filha da mãe é 630k só. Eu vou trazer esse bazard aqui. Por favor, tem um potencial alto. Eu duvido, mas surpreenda-nos. Surpreenda-nos. Tem um potencial 90 com dois tracinhos. Por favor, bazard. Ô, louco. 82, mas olha o tanto de tracinho. Ele vai... Nossa, foi boa. E pior que o jogo... Mano, eu vou de neutro. Pressão alta. Tô com medo. Tô com medo, velho. Ainda mais com esse goleiro aí que a gente tá. Liga dos campeões ainda. Puts. Pulei fora de casa. Beleza, Neymar vai salvando a gente. Ei. Ei. E supera, segura. Calma. Nossa. Com dois vermelhos a gente consegue, mano. Cara, esse jogo aí foi tenso. Quando a gente tomou o primeiro gol, eu pensei que a gente ia tomar. Boa, não voltou de lesão. E como é que ele volta? Ele volta amarelinho. Cara, o próximo time é super fraco. Vai. Não tem porquê. Ai, eu vou perder por causa do que eu falei isso. Fica vendo. Vou de ataque e pressão normal. Vai ser dentro de casa. Por favor. Isso. Aí o bônus descansa. Eu não preciso usar energia. Eu vou precisar mais pra frente. Pulei. Não. Ufa. Ufa. Beleza, beleza, beleza. Mano, a gente não perdeu nada até agora. Inclusive, vocês podem conferir por aqui, ó. Estatísticas do técnico. Foram seis jogos e seis vitórias. Tamo bem. Tamo bem. Vamos na missão. Próximo jogo, os caras têm um ataque forte, hein? Mas temos boas notícias. O goleiro bom não voltou. Eu acho que eu vou de neutro, mano. Você acredita? Eu tô com medo desse jogo. É fora de casa. Ah, mano, eu vou de ataque. Não, não. Para. Respeita. Ah, e o atacante principal tá inteiro? Tá sim, o Mitrovic. Não pode vacilar. Todo jogo, a gente tem que jogar com o time mais forte possível. Pulei. Segura. Não perde. Vum! Ai. Empate é continuar a sério, mas eu quero sair na vitória de tudo, tá ligado? Dois a um. Pior que o próximo jogo eu vou ter que jogar, que é contra o... Não, não é. O Alnacir, não é? Não, o Alnacir ainda vai demorar. Ainda bem. Aí a gente tem mais jogos tranquilos. Cara, o time tá só o pó, cara. Eu vou de ataque normal de novo dentro de... É fora de casa. Liga dos campeões. Calma. A gente tá tomando um sustinho, hein? Calma, calma. Por favor, não. Empate tá bom. Empate tá bom. Mantendo. Eita! Nos penaltis, meu... O seguinte, molecada, eu fiz uma cagada que aqui nesse vídeo ficou mutado, mas eu não perdi nenhuma partida, eu posso até mostrar pra vocês no menu depois. O que acontece? Ganhamos do Nassaf, pela Liga dos Campeões, de 6x5 e o vídeo tá mutado a partir daqui. Eu provavelmente bati no botão aqui de mutar o microfone sem querer. E, ó, esse aqui, Rude, ó, pra vocês verem, eu ganhei de 6x0 que eu simulei, ó, tá vendo? E tava mutado, como eu sou burro, ainda bem que eu notei antes de... Imagina eu gravar até o final. 6x0 e agora a gente tá num jogo importante daquela sequência contra o Alnassir, tá? E o jogo, ó, começou 1x0 com o gol do Cristiano Ronaldo, empatamos 1x1 com o gol do Neymar, se eu não me engano, e agora estamos 1x1, tá? Então a gente vai dar sequência da onde a gente parou, mano. Olha, mano, ainda bem que eu vi, cara, 1x1, como vocês podem ver, aos 42 minutos, tá? Então, agora tá gravando o áudio, eu vou ficar esperto, quase... Mano, meu Deus, cara, como eu... ainda bem que eu vi. Mas, enfim, 1x1, jogo difícil. E, ó, a gente vai aí pra mais um jogo, 52 minutos. Ah, eu vou perder a bola, não, toquei. Boa, Mitrovic, 3 jogadores... O ruim de jogar com o seu atacante é isso, mano. Ele não tem com quem tabelar, se a zaga dos caras é bom, aí fica difícil, mas aqui é Mitrovic, não tem jeito. E, ó, a gente pode fechar o jogo aos 55 minutos. Ó, tá vendo? De novo, só tem um atacante é difícil, mas o Saúde, nome dele é Saúde, vai chegando, tô com o Pamitrovic e... Mano, não, podia ter matado o jogo, mas não matou. Pior que o time do... tem o Cristiano, né, do outro lado. Ah, e lá vem, ó, só falar o nome dele, não pode falar. Sai, sai, sai. Tentei fechar e deu certo. Pô, pra mim tá... Hum, tá bom assim, não. Não, goleiro, não faz isso comigo, goleiro. Pelo menos é empate. Sai de uma, né, mano. Ah, não, 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 não. Não, calma, calma. Tirei, ainda bem, porque senão ia zerar, ia fechar o episódio. Eles tomaram vermelho. Calma, calma, ataque e pressão alta já tá, ataque e pressão alta vai. Uma oportunidade pra sair com a vitória. Acabou com a sequência de vitórias, mas, como eu disse, empate vai contar, o que não pode é perder. Com isso a gente empatou, que sorte, empatamos em pontos com 13 pontos e a gente vai enfrentar o segundo colocado. Ó, só pra vocês verem que eu não tava mentindo, tá ligado? Estamos aqui, ó, com 11 jogos, 10 vitórias e o empate foi esse agora com o Alnacir, tá? Cara, esse jogo agora vai ser difícil, porque o Benzema, eu acho que ele é mais mortal que o Cristiano Ronaldo nesse jogo, é a impressão que eu tenho. Eu vou ter que jogar de novo e o pior que é jogo valendo primeira colocação e a gente já, olha, a sorte que é dentro de casa, tá? A gente já tem a primeira oportunidade, Mitrovic, puxei, nossa, driblei bem, eu fiquei preocupado, pensei que ia ser roubada a bola. Mitrovic é craque, camisa 9, calma, ai, não, 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 vai dar, vai dar. Boa, nossa, o goleiro pulou pra lá errado, vamos. Ai, lá vem o Althirad com o Benzema, tô falando? Ah, nem foi o Benzema, mas é difícil, mano, parar eles. Bola é boa, pela ponta, saúde vai chegando, camisa, não, é o Malco, Mitrovic tá bem posicionado, não perde, boa, e não perde, calma, puxei pro lado, abriu o espaço, o goleiro vacilou. Ai, você não pode, Mitrovic tá sendo o craque, depois eu quero ver quantos gols ele fez na temporada, eu não vi nem quem é artilheiro, né, tem que ver isso. Ah, o Hilal vai vindo, ai, se eu fizer esse aqui, acabou, tá? Se eu fizer esse aqui, se não, quando? Quando? Porque é o Mitrovic. Esquece. Cara, e tudo isso com menos de 20 minutos, doideira. Mano, como o jogo tá um pouco mais tranquilo, no segundo tempo eu vou colocar alguns reservas pra dar descanso pros outros jogos, que a gente ainda tem mais dois jogos difíceis, se eu não me engano. Inclusive, eu vou dar descanso pro Mitrovic. Ah, meu, se eu tomar por causa disso. Poupei os principais e vamos lá. Vou meter uma defesa, né, já que a gente tá com o time mais fraco. E olha, a gente com uma... A gente tem uma oportunidade. Caramba, esse zagueiro aqui, que eu contratei, ele direto tem oportunidade de atar. Ó, eu vou chutar aqui, porque eu sou ousado. É, não, hein? Não, o que que eu fiz? Não podia ter sido assim, né? Foi arrogância. Mas não, o jogo não tem essa. Agora o Michael. Mano, pior que a bola é ruim. Era ruim demais, eu tava entre dois. Ai, só falta o jogo dar duas oportunidades pra ele. Dá tempo, hein? Ah, não, 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 não. Goleiraço, vamos. Ah, lá vem o Althrad. Mano, 3x2 no máximo eles fazem. Eu fechei. Ah, mano. Boa! Obrigado, Romarinho. Romarinho! Lá vem o Althrad, 73, né? Não, você não vai dar. Nossa! Ai, que goleiraço, velho! Absurdo esse... O Bono é sensacional, velho. E com isso a gente ganha mais um jogo, mais um jogo difícil, 3x1. Ó, esse time, mano, dá pra pular, hein? Vamos ver o Al ali. Não, não dá pra pular, velho. Não dá pra pular, cara. Teoricamente eu poderia, tá ligado? Mas eu não vou, mano. Eu tenho medo. Tenso, mano, porque todo jogo... Eu vou poupar alguns jogadores e qualquer coisa eu uso no segundo tempo. Eu vou jogar. E ainda mais que é fora de casa. Não, eu não vou pular, não. Será que dá pra... Será que dá pra gente ser campeão invicto, mano? Aqui eu não acho tão difícil, não, sabia? Agora, num campeonato inglês, impossível, cara. Vai ser um vídeo super curto. Aqui, ó. Camisa 7. Fez. Abrimos o placar. Eu acho que o campeonato mais fácil vai ser o inglês e o alemão. O inglês não. O francês ou o alemão. Acho que o francês. O francês vai ser o mais fácil de fazer isso. Aí eu vou lá e perco com duas partidas. Eita! Sem querer, era pra tocar. O cara andou pra caramba. Ainda bem que não deu ruim. Ih, goleirão, tá nervoso? Gente, não faz isso. Que gol bizarro. Andei pra caramba. E ainda o goleiro deu uma dessa. Que fase. Lá vem o Xabab. Mano, vocês não vão acabar com a minha festa. Mano, eu ganhei do Al Nassir. Ganhei do Al Itirad. Não vou perder pro Al Xabab, né, mano? Por favor, né, mano? Ah, meu amigo. Carlos Júnior fica falando. Fica tirando sarro. Mas aqui é... Mano, aí quando você fala um jogador do nível do Mitrovic, o goleiro tá com medo dele... Mano, porque esse goleiro tá com medo dele. As duas oportunidades que ele deu pra gente, pô, é medo. E, mano, ainda vou usar alguns dos times titulares aí no segundo tempo, na moral. Pô, não tem como. Esse Mitrovic, ele é o artilheiro do campeonato. Ó, ele se movimenta muito bem. Mano, ele... Esse goleiro aí, ele nunca... Ele vai sonhar e vai ter pesadelo com o Mitrovic hoje, mano. Mano, ele tá fazendo muito gol, cara. Ah, Malcom não lesiona, mano. Não lesiona. Pô, nunca pode ser uma coisa tranquila, né, velho? Sempre tem que ter uma caca. Ó, esse gol aqui, ó. Toma. Goleiro ruim demais, hein? Lá vem o Al Xabab. Pode vir tranquilo. Não vou fazer nada, ó. Vou dar rasteira à toa, o goleiro pega. Ô, esse Bono é bom. O Bono e o Mitrovic são excelentes jogadores. Aconselho contratar, inclusive. Agora, o que o Neymar fica apagado... Eu vou até olhar os números dele. Eu sinto que ele tá muito apagado, mano. Ele não aparece. Ó, aquele... Mas quando ele pega também, né? Diferenciado. Tá aí, ó. 6x1. Acabou o jogo. Não, que nada. Ainda tem mais um jogo. Só porque eu falei do... Não, não, Ney, não. Eu vou chutar... Nossa, que goleiro... Meu, você é o pior goleiro que eu já vi, mano. Apesar de eu não ter feito esse gol. 7x2 nas oportunidades. 6x1 no resultado. Mais uma vitória com... Aliás, a gente tinha quebrado a sequência de vitória ali com o Alnassir. Mas estamos com 19 jogos. 19 pontos. Caramba, tô falando tudo errado. E... Olha, teve um cara aí que ganhou mais um de over. Ainda bem, mano. Ainda sim. Seguinte, ó. Mitrovic, 19 gols em 11 jogos. Excelente no menino, Ney. 4 gols, mano. 2 assistentes. Tá ruim, mano. Cara, eu quero um pouco de emoção. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pular esse jogo. Eu vou de neutro, pressão alta. Eu quero emoção. Eu quero emoção. Vambora. É dentro de casa. Eu vou pular e vou ganhar. Não. Não. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Aí eu fui moleque. Aí eu fui moleque. Acabou o episódio. Ô Firmino, véi. Não se... Molecada, acabou o episódio. Ai, mano. Não, aí eu fui... Mano, ah, mano. Por que que eu... Mano, foi um lápis. Vamos ver como é que ficou a sequência aqui, meus manos. Seguinte, ficamos com 14 jogos, 12 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então foram 13 jogos sem derrota, tá? E, ó, manos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... Toda vez que acabar o episódio, eu vou fazer o registro. Então aqui a gente consegue ver todas as informações, número de vitórias, os gols sofridos, tudo direitinho. E também aqui a gente vai conseguir ver quantos pontos ele fez ao final. E foram 19 pontos. E é esse o valor que eu vou colocar aqui na planilha, ó. Por enquanto a gente tá... Eu vou colocar o nome do time, quantos jogos ele jogou, a quantidade de vitórias, de empates, os gols que ele fez, o saldo de gols e os pontos que ele fez ao final, né? Quantos pontos eles fizeram. Aí depois que a gente vai ter todos os números, né? A gente pode ir qualificando quem tá em primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. E assim fica legal, tá? Então assim, num vacilo meu, numa... Eu não deveria... Putz, aquele time era muito forte. E eu vacilei e o Firmino acabou com a nossa brincadeira, beleza? Infelizmente. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Comentem qual o próximo time. Lembrando que tem que ser o melhor do seu país. Comenta qual o próximo time que você quer ver nessa série, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu. Por favor. Que vacilo, mano.